Como temos mostrado desde o início das enchentes no sul, entre as muitas ações da igreja durante este tempo de desafios para o povo gaúcho, a comunidade xalom se faz presente com ações realizadas por uma expedição missionária. Paróquias transformadas em abrigos, em centro de recebimento e distribuição de doações. Padres, seminaristas, leigos empenhados em doar a vida e ajudar os atingidos pelas águas, unidos aos órgãos de governo. Esta tem sido a rotina aqui no sul. As águas baixaram e, nesse tempo de retomada, temos mostrado o trabalho da comunidade xalom junto à nossa gente. Limpar casas, capelas e distribuir doações são algumas das atividades. Hoje vai ser esse o nosso serviço na atenção, no cuidado, na limpeza aqui nessa capela. E continuamos também tantos outros serviços em vista da reconstrução, em vista de oferecer aos nossos irmãos aqui no Rio Grande do Sul esse apoio humano, esse apoio espiritual, levar o consolo, a esperança e a presença de Deus para cada um deles. De acordo com os missionários, a experiência de ser igreja, de viver a caridade e amar em cada serviço, é a forma de transbordar o amor recebido de Deus que clama no coração da missão. Vai e reconstrói a minha igreja. A gente tapou para cima da janela a igreja e, como vocês viram, era a lama do salão da comunidade também. A nossa casa também ficou até o teto. Então a gente agradece muito a comunidade, a vocês, pelo apoio que vocês derem para nós, para nos animar, porque chegou a dar um desânimo na hora, porque a gente teve tudo destruído. A luta que a gente teve para construir a nossa casa, todo sujo, a nossa comunidade. Foi muito bom vocês terem vindo para dar esse apoio para a gente. Nós ficamos inteiramente grátis. Una-se às missões Shalom, ou ao trabalho das paróquias do Estado. Nós, Canção Nova, além das doações, vivemos a missão de comunicar a verdade da fé e da esperança para que a igreja continue a missão concreta de amar.